Oi galera, na nossa aventura de hoje eu vou estar trolando o Lobinho Falando que eu fiz uma tatuagem de Tiritirinho, só que ele não vai saber que é Tiritirinho Então deixa o like no vídeo, se inscreve no canal se você não é inscrito E comente que aí, mais trollagem pra me fazer com o Lobinho Antes da gente estar começando essa aventura de hoje aqui no Minecraft Eu peço para cada um de vocês mandar o canal para mais um amiguinho E se por acaso você ainda não deixou o like no vídeo Deixa o like e ativa o sininho, já pega a pipoca e o refrigerante e bora para o vídeo Olá meus amigas, beleza? E hoje estamos aqui com mais um vídeo de Minecraft com a minha ex-namorada Fala aí Aninha Oi galerinha E seguinte, para quem ainda não conhece, a Aninha fez uma tatuagem no canal Mas a Lobinha, a fofinha que acabou ajudando você, né Aninha? Sim Então, aí o que que pega? Tipo, a Aninha não conhece a nossa casa direito não Porque tipo, é a primeira vez que você está aqui, né? Sim, eu estou muito empolgada Então, aí o que que pega? Hum, eu vou mostrar para você agora Aninha Só que parece que você está um pouco mais diferente que antes, né? Porque o pessoal aí que assistiu aquele vídeo lá que você fez aquela toragem É, o pessoal vai comentar que você tinha um olho verde E que você está um pouco mais diferente e tudo mais Pegou um pouquinho de sol também E então, tipo, você estava usando lente, né pessoinha? Sim, porque eu uso óculos e também esses dias atrás eu fui na praia Por isso eu estou um pouquinho mais diferente Ah, entendi E eu mesmo lembro que quando eu namorava você, você tinha um olho azul Mas, então tá, Aninha, então vou começar aqui mostrando para você a casa Apesar que, fofinha, ela podia fazer isso, né? Só que hoje ela está de papinho de conversa ali com a Vilu Hum, mas vocês duas já se conhecem Então ó, aqui é onde fica a televisão Que você já conheceu aqui Vamos dizer que aqui é a nossa sala de televisão A sala com TV e tudo mais E aqui vamos dizer que é a mini cozinha Você ainda gosta de cozinha? Amo, é muito bom fazer comida Então, aí a lobinha, tipo, ela faz uma comida deliciosa Porque antes ela não sabia fazer nada Não fala que eu te contei não, viu? Então ó, chega aqui Agora, esse local aqui é um local muito da hora Aqui é o closet da fofinha Onde tem as roupas dela Eu acho que tem até roupa da Vilu aqui, que é a minha amiga E aqui tem um esconderijo, uma passagem secreta do meu amigo Jack Você lembra do Jack, né? Ah, sim, sim, eu te dei dentro Então, eu ainda estou muito curioso E quero muito saber o que tem aí dentro Só que até hoje o Jack não reverou isso pra gente Ele falou que no vídeo futuramente ele vai reverar Mas chega mais aí Aqui a minha Aqui também tem um local secreto Que eu vou estar reverando futuramente Tipo, essa casa aqui da família Wolf tem muita, muita coisa misteriosa mesmo E você vai ficar Sim, eu quero saber Então O que tem aqui dentro, Rubinho? Não, vou falar futuramente Mas você também vai ficar um bom tempinho aqui, né? Que você estava comentando Que você pegou uma casinha perto da gente Mas chega mais aqui no segundo andar Aqui é o meu quarto, mas o da fofinha Você pode dar uma olhada aí Muito bonito o quarto de vocês Então, aqui tem a sacada Não, não pode, não, não pode Mas aqui tem a sacada E pelo jeito eu preciso arrumar Eu, mas o Jack A gente estava brincando esse dia de arminha de Nerf, né? E acabou quebrando aí Depois eu arrumo E aqui é o quarto do Jack Ai, o quarto dele é de pirata Que bonito Sim, porque o Jack Você não ficou sabendo? O Jack virou o rei dos piratas Nossa, sério? Eu nem sabia Sim, sim Mas, então Aqui tem um banheiro E a casa é essa Basicamente tem esse outro local aqui Ó, misterioso Que eu ainda não sei O que que vai ser aqui Só a fofinha Mas a virou que sabe Mas eu tomei na dúvida Ai Nossa, só tá percebendo Segredo, né? Né, isso mesmo Mas, então Aninha É, tipo Você fez uma toragem comigo E eu vou estar fazendo uma toragem Com você futuramente Mas com a lobinha, viu? Ah, ok, né? Ah, e vocês não vão perceber Porque eu sou o rei das toragem Humano lobinho Então, é, tipo Eu já mostrei a casa pra você Você pode ir sentar lá E conversar com a lobinha Que eu acho que eu vou fazer alguma coisa Hum, então beleza Hum, deixa eu ver Eu acho que eu vou comer Esse hambúrguer aqui Mas é o seguinte, manos Eu não posso esquecer também De avisar cada um de vocês É que é vídeo novo Todo dia um canal Às 10h45 E às 18h15 Demorou? Então ativa o sininho aí E não perca nenhum vídeo Então, deixa eu comer meu hambúrguer Hum, hum, hum Lobinho, lobinho É O que foi, Aninha? Você quer? Aliás, você quer um pouco? Um pedaço? Ah, muito obrigada Eu tô de dieta Ah, tá de dieta? Então tá Calma aí Deixa eu só terminar de comer Hum, hum, hum Aí, é Depois eu como mais Hum, mas o que foi? Eu preciso de falar Uma coisa séria Uma coisa séria? Mas calma, calma, calma É um segredo? É É? É um segredo Então chega aqui Chega aqui Fala pra todo mundo Pra todo mundo Ficar sabendo Tá bom É, então, lobinho Você sabe Você foi uma pessoa Muito importante Na minha vida, né? Sim, sim A gente foi namorado E hoje em dia A gente tá bem, né? Porque a gente ainda Tem nossa amizade Você é uma super E mega amiga, viu? Sim Pra representar A paixão Que eu tive por você Não, calma aí A paixão Como assim? Eu não entendi, não É O sentimento Que eu gosto de você Não, eu também gosto de você Mas é como amiga É É É, então Pra representar esse sentimento Eu fiz um negócio Você quer ver? Você fez um negócio? Lógico que eu quero ver O que que é O que que é? Mostra pra todo mundo Pra fofinha também Será que a fofinha vai gostar? Hum, eu acho que ela tá com ciúme, hein? Deixa eu levantar Deixa eu levantar a minha mangueira Levantar o que? Tipo, você fez algo no seu bracinho aí Que que é isso? Eu fiz uma tatuagem O que? Esse lobo representa você Você Esse lobo, esse L Ó Esse lobo representa você E esse L Representa o lobo Você fez o L Do meu nominho? Do meu nome? Não, não pode Não pode Você tá doida, Aninha Como assim? Eu fiz essa tatuagem Por você, lovinha Não, mas Aninha Aninha Senta aqui Senta aqui Você não tá raciocinando Fofinha Fala pra ela Fofinha Fala pra ela Aninha É o seguinte Tatuagem quando você faz Ela fica pra sempre Na sua pelinha Não sai Só sai com laser Se eu não estiver enganada Eu faço por você Eu faço de tudo Não, mas não pode Não pode Como assim? Não, não tô entendendo Eu faço por você Deixa eu ver Deixa eu ver Isso é tatuagem mesmo? É Velho, não é possível Não é possível Ô, fofinha Você tá vendo? A Aninha pirou da Silva, velho Ela endoidou o cabeção dela Olha aqui Ela fez uma tatuagem A lobinha vai ficar epistói Ela já tá com ciúme Representa o amor Meu amor pelo lobinha A fofinha tá epistói Com você aí Não, não, não Isso daí não tá legal Eu te amo, lobinha Você me ama Eu também te amo Mas é como um amigo Que isso? Sai daqui A lobinha vai Vai pirar a cabecinha Você viu? Não, não tá Não tá certo isso Por quê? Eu não amo por você Que mané amor, velho Não é, não é, não é Não é possível A minha certeza, velho Tipo, deixa eu ver isso daqui Deixa eu dar uma olhada Hum, não é possível, velho Isso daqui deve ser É de mentira É de mentira É de mentira, não é? Não é de mentira Ou é de verdade mesmo? Deixa eu dar uma olhada Que trolley É, o quê? Você fez... Que trolley de novo Você fez uma tatuagem Comigo, então? Sim Nossa Você acha mesmo Que eu ia fazer uma tatuagem? Eu tenho medo dessas coisas, lobinha Então, né Isso que eu fiquei mais assustado Porque, tipo, a Aninha Que eu conheço Ela tem muito, muito medo De agulha Dessas coisas de tatuagem E, tipo, velho Então, é por causa disso, né Você sabia de novo, né Só Pinóquio Hum, vocês vão ver Tá tendo o compor das meninas, né Então, eu vou chamar meu amigo Jack E a gente vai ter o compor dos meninos também, viu Fica ciente que vai ter volta, Aninha Vai ter volta Então, foi por causa disso Que a fofinha ficou de boa Porque se não fosse... Se ela não tivesse ciente disso Eu acho que ela não ia pensar nem duas vezes E já ia ficar pistola mesmo com você, né Verdade Do jeito que ela é o mesmo, né Mas, velho Vai ter volta Mas é o seguinte, manos Pelo jeito Hoje A Aninha fez essa tatuagem aí comigo E, tipo, não é possível Deixa eu ver Isso daí é de mentira mesmo, não é? É, sim Ainda bem Então Nossa Você vai ver Vai ter volta Vai ter volta Até eu Tô bolado aqui Porque, tipo, manos Eu assustei Imagina uma ex Imagina uma pessoinha Que você gosta muito Que hoje em dia Ela é sua amiga Que nem a Aninha E do nada Ela faz uma tatuagem sua Tipo, imagina uma amiga sua Fazer uma tatuagem sua Tipo, tem que pensar muito Porque é uma coisa Que fica pra sempre Na nossa pele, né Véi Mas é isso daí, manos Essa foi a nossa aventura de hoje Aqui no Mundo do Minecraft Se por acaso vocês aí gostaram Deixa muito, muito like no vídeo Me segue aí nas redes sociais Que é muito importante mesmo Principalmente no Instagram Que eu fico direto online Lá interagindo com cada um de vocês E também É pra vocês estarem acompanhando A minha aventura do dia a dia Demorou? Maninha, dá um tchau para o povo Tchau, gente Fica com Deus Um grande abraço do Mano Lobinho falou aí E fui Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau